Música A gente saiu de Tiradentes e seguiu pela estrada real. Tem várias trilhas e iradas, mas nem todas podem ser feitas de carro. Então a gente veio pela rodavia, que acabou se perdendo um pouquinho. Só que encontrou no meio do caminho uma cidade chamada Lavras Novas. Ficou do lado de Ouro Preto e a gente acabou se apaixonando. As próximas trilhas a gente vai passar por dentro de Fainão. As duas próximas, seguidas dessas, a gente não pode fazer porque não pode ficar. A gente saiu de Tiradentes e continuou pela estrada real. No caminho para Pratos a gente descobriu o Museu do Automóvel. Olha que irado! Um monte de carro antigo. São 60 despostos aqui. Música Esse daqui é um Dote de 1959. Está em perfeito estado. Parece novo. Sai do de fábrica. Vem, né? Música Música Se inscreva no canal. É um touro bizarro. Ele é gigantesco. Se tu for andando devagar, ele vai. Se tu não assustar ele, acho que ele não vai fazer nada não. E na frente dá pra... Eles estão acostumados, cara. Acho que eles querem voltar na verdade. Eles estão acostumados. Cara, não acelera, não vai com calma. Ah, eles estão acostumados. Tchau, bonitão! A gente filmou isso na GoProana, cara. Vai ficar animal essa parte. Tchau, tchau. Música 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 Esse é o lugar mais foda que a gente chegou até agora, cara. É fogo que esquenta, o meu coração parei, não posso controlar, o sentimento é muita emoção, não posso controlar. Me jogo na estrada, sem destino ou direção, o que acontecer não vai mudar a minha opinião. Pra onde vou partir, me vejo longe de você, não sei pra onde ir, só sei que não... A gente encontrou uma cidade irada, chamada Lavras Novas. É linda e super encantadora, a gente acabou ficando e não foi até Ouro Preto. Quem sabe amanhã a gente passa lá. A gente acabou ouvindo pra Ouro Preto, o objetivo concluído, a volta ao ferro, não vamos aproveitar muito. Bora! E a torcida ficou assim, não sei se alguém, não sei se não, 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 não sei se não. E a galera lá no Morro do Sofé e o Irmão tá querendo balançar. A torcida do Político de Flamengo tá tão velho, tá querendo balançar Jorge Benjão, tá querendo balançar A Bahia do Batuque da Mandira e do Flamengo, tá querendo balançar Brasileiro vive na raça, um pagode é o canto da massa Como tudo que é bom dura pouco, a viagem chegou ao fim, o carnaval acabou e é hora de ir embora Mas a gente conseguiu concluir todos os objetivos Fomos de Paraty até Ouro Preto pela estrada do Caminho Real, antiga Foi irado, espero que vocês tenham gostado Tô ansiosa pra próxima viagem É cidadão, é cidadão, é cidadão, é cidadão Ai, ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão É cada de cá, é cada de lá Tá querendo balançar O olho daqui, o outro lá Tá querendo balançar Na palma da mão, pro fundo esquentar Tá querendo balançar E blá, 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 e blá, blá, blá Tá querendo balançar Quero ver! Quero ver! Quero ver! Acabou! Love it, love it, love it